Magrão, vou pôr uma música que é romântico. É o seguinte, você não vai fugir da coleta. Fala aí, pai. Só pra gente finalizar, mano, é o seguinte, velho. Você acabou de comemorar quatro meses de namoro com a Lili. É isso mesmo. E, mano, nós é um pessoal aqui que, mano, sabe o quanto vocês se ergueram, tá ligado, mano? O quanto um apoia o outro, o quanto um apoia a correria do freestyle, mano. Tipo, pô, a Lili é o fruto do freestyle feminino aqui da Batalha da Aldeia. Foi a mulher que chegou com dois pés no peito lá no começo da BDA. E, mano, vocês combinam demais. Eu quero que você faça pelo menos um relato aí, velho, do que vocês passaram juntos. Deixa eu fazer uma trilha sonora aqui, papai. Monster. Vem tranquilo. Magrão se declara pra Lili. Ó o silêncio, ó o silêncio. Vamos lá. Aí. Porra, velho. Aí é massa. Porra, aí é clima, velho. Vigão chutou, viado. Mas é o seguinte, pai. Eu queria falar aqui, certo? Que, tipo assim, eu sou um humano de 25 anos que tô todo dia, mano, em desconstrução e reconstrução. E eu aprendo muito com ela, tá ligado? Queria agradecer a Deus, primeiramente por ter ela aí no meu caminho. Por ela me passar várias visões, tipo, do jogo. Por várias visões da vida que eu ainda não tenho, tá ligado? Eu queria, tipo, dizer pra ela que eu amo muito ela. Por mais que eu não sei, tipo, demonstrar. Sou chucreza pra caralho. Às vezes falta, tipo, eu mandar uma mensagem, falar pra ela o quanto ela é importante pra mim. Eu não sei fazer isso, tá ligado? Nos momentos que eu tô, tipo, de viagem, pro outro lado aí. Eu curto meu momento. E não sei, tipo, demonstrar pra ela o quanto ela é importante pra mim, tá ali. E, viado, indiferente de qualquer fita, sei que todo mundo que tá aqui era feio. Até sem MC. E é o seguinte, cuzão. Falou foda. Não, falei foda. E é o seguinte. Ela é uma mina que fechou comigo no começo do barato. Ó o brinquedo, o brinquedo discorda. Ó o brinquedo discorda. O brinquedo é o que mais viveu isso. E é o seguinte, viado. É uma mina que fechou comigo, cuzão. Antes da parada virar a chave. Tá ligado? No dia que virou a chave, foi o dia que eu fiquei com ela. E pá. E eu queria dizer que por mais que eu não sei demonstrar. Por mais que não é do meu feitio. Sei lá, mandar mensagem no meio do dia. E falar o quanto eu amo ela. E falar o quanto ela é importante pra mim. Eu queria dizer pra ela aqui, publicamente, na porra do Aldeia Cast 100. Que porra, eu amo ela pra caralho. Ela é uma mina que me fez entender muitas coisas. Porra, pessoal. Me faz superar, tá ligado? Negou. Pra nós aqui. Me faz superar todo dia aquela linha do machismo que nós tudo vive. Me faz ver coisas que eu não enxergo. Tá ligado? Me faz ver o jogo como um todo. Me faz ver até o que seria melhor pra minha carreira. Mesmo que eu não aceite. Então, tipo assim, hoje, fazendo quatro meses de namoro com a Lili, a minha mina, a mina que eu amo. Eu queria dizer pra ela aqui, publicamente, por mais que não signifique porra nenhuma. Eu queria dizer o quanto eu amo ela, o quanto ela é importante pra mim. Tá ligado? Porra, não vai vir aqui. O quanto ela me inspira. Não vai vir aqui. Tá ligado, viado? Mas aí, eu ainda quero fazer uma declaração. Que, independente disso, ó. Amor da minha vida, eu te amo pra caralho. Mas, nosso filho ainda não vai chamar Neymar. Nem morrou. Nem nada do tipo. Então não dá. Sim, não vai. Então não dá. Isso é o correto. Neymar ramelou. Esquece. Não vai. Vai ser Killian. É Killian. O nome é Killian. É Mibapê. Agora é Killian. É isso mesmo. Caralho. Você queria um filho chamado Neymar, né? Eu queria. Até o dia que ele fez o vídeo do 2020. Até o dia que ele fez o vídeo lá do 22, lá. Aí eu mudei. O nome do meu filho vai ser Killian. Certo, parça? E eu queria dizer que eu amo muito ela. Que, assim como, tipo, várias outras mina no bagulho, ela é muito importante pra parada. Que o nosso machismo incubado não deixa... É pro rap, caralho. Pro rap, porra. É pro rap. Nossa. Como assim? Igual várias outras mina. Você tá louco, meu? Não. Igual várias outras mina. Ah, mas que... Igual várias outras... Mô, você é única. Mas tem outras minas que correm pelo rap. E aí? Eu vou quebrar um mic diferente hoje, né? E tipo assim, tá ligado, viado? Eu acho, tipo, tão importante quanto várias outras mina que estão. Ela é única. Ela é especial por ser a minha mina. Mas ela é um ícone dentro da cultura. Igual outras mina, igual a Levinz, que é hoje. Igual várias outras mina foram. Pra parada se mostrar que, tipo assim, tem as mina no rap. Tá ligado? E, mano, amo muito ela. Tô muito feliz pelo momento. Quero agradecer a Deus, agradecer a ela. Agradecer a todos vocês que estão com nós aí nesse momento. Muito obrigado. Certo, mano? Nós tá na parada porque, graças a Deus, Deus é bom. Nós é esforçado. Amo muito você, gatinha. Aí, bigão. Vai com as melhores energias pro bagulho. Bora! Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.